Bem-vindo na presença do Senhor. Bem-vindo na presença do Senhor. Vamos apresentar, abrimos a nossa Bíblia, a questão do PT, a palavra de a leitura. Vamos abrir o livro, a sua posta, o capítulo de 1. Amém. Vamos abrir o livro, a sua posta, o capítulo 9. Tive cartas para Damasco, para as Nagotas, a fim de que se encontrasse alguém daquela seita, que é homem, que é mulher, nos conduzisse, preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, observou o respetor de luz do céu. E caindo em terra, vi uma voz que dizia, Salve, Salve, por que me desceis? E ele disse, quem és Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, aquele que pensei duro é para ti retarçado contra os aglionos. E ele tremei-te a todo mundo, disse, Senhor, que queres que faça? E disse, Senhor Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será vindo o que convém te fazer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ler a segunda. A segunda passagem, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas 12. Lucas 12. A partir de 41 até 48, Lucas 12. 41 até 48. Assim, isso é a palavra, Senhor. Graças a Deus. Então, Pedro perguntou, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Respondeu o Senhor. Qual é bom o dono que é, o poder, o Senhor forrar sobre os seus seres, para lhe nos dar atento à reação? Bem-aventurado aquele ser arquivo, Senhor. O ano que é, o Senhor forrar sobre os seus seres, para lhe nos dar atento à reação? O ano que é, o Senhor forrar sobre os seus seres, para lhe nos dar atento à reação? Amém. 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 bastante acerca deste tema colocaram bases que definiam o que é a mordomia cristã eu hoje não vim para definir, mas vim para poder colocar uma das pedras para que ao sair daqui, você possa ainda mais aumentar alguma coisa no seu coração e na sua mente o nome do Senhor seja louvado Glória um mordomia é um administrador alguém que está trabalhando na casa de uma outra pessoa hoje nós chamamos essas pessoas tipo empregado mas antigamente não era bebê assim antigamente o mordomia vivia na casa onde ele trabalhava ele não ia na casa dele por exemplo a casa dele é Dona Sapu não, não era assim o mordomia era alguém que estava lá permanentemente para trabalhar para o seu mestre e geralmente os mordomos eram escravos se não eram escravos eram estrangeiros mas geralmente o mordomo era alguém que não tinha muita importância e que ele era responsável da riqueza dos bens do seu Senhor e na Bíblia não temos os exemplos dos mordomos os mordomos temos exemplo de Eliezer Eliezer na Bíblia é uma pessoa que trabalhava como mordomo na casa do Abraão você se lembra comigo que Abraão tinha servos um dia ele tentou reunir os seus servos para ir combater contra aqueles que levaram o seu sobrinho novo só os seus servos capazes de lutar eram no número de 314 você imagina mais ou menos como que ele era rico então ele não tinha aquela capacidade de verificar todas as coisas que ele tinha ele não tinha aquela capacidade de seguir por exemplo aqui as batas ali os cabritos ali os cabelos então ele tinha alguém que devia fazer uma supervisão e aquele era o mordomo principal antigamente os patrões ele dava a responsabilidade dos mordomos Eliezer era o mordomo do Abraham e a ele ele confiou a missão disse leva aqui a riqueza vai até no meu familiar lá na Mesopotâmia para ir buscar uma mulher para o meu filho ele que carregou a riqueza dele significa que um mordomo era alguém em que o seu mestre testou fiz um teste e observou e viu não esta aqui merece que eu possa entregar a minha igreza na fronteira amém amém o segundo mordomo na bíblia é o José o José na casa do Potiflá quando o Potiflá comprou José lhe colocou na casa dele Potiflá comprou uma coisa desde que o José estava na casa dele tudo estava prosperado aqui há um certo momento que o Potiflá disse já não vou cuidar de nada porque tudo o que ele está fazendo está prosperado ele está fazendo bem as coisas que estão na responsabilidade dele então daí ele retirou as suas mãos você se lembra que quando a mulher do Potiflá vinha ter com o José para poder se relacionar com ele ele disse não o teu marido não 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 recusa que eu possa pegar todas as coisas que eu faço somente uma coisa somente uma pessoa somente um limite o limite que ele colocou é que eu não posso liberar amém amém ele era o condom o chefe dele que era o Potiflá ele não tomava conta de nada porque ele tinha segurança ele disse na mão dele tudo está bem amém e o segundo o terceiro que geralmente nós esqueçamos dele é o nosso pai quero ver vamos lhe chamar de avô desavô 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 amém 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 é o Adão Adão era o condom de Deus Deus também lhe deu alguma coisa Deus lhe deu um jardim disse cuida desse jardim ele disse lava e cuida do jardim guarda do jardim ele lhe disse uma coisa você vai estar aqui lá para cuidar mas ouça ouça o fruto da vida não pega não pega não pega não e nos três eu consegui notar uma coisa no primeiro que ele 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 trabalha para o Abraão e Abraão e ele disse assim que você está levado a riqueza a riqueza ou a mulher você é uma mulher não quer você não pode levar a vida para viver naquele país ele coloca uma condição você não pode levar a vida a riqueza o segundo o segundo que é o José ele também tinha uma limitação você pode pegar tudo aqui você pode entrar em todo o sítio mas não é o quarto com a minha com a minha mulher não 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 e o terceiro que era o Adão Deus lhe disse aquilo você come tudo pega tudo mas saiba que você não pôde o bem do fundo da água do bem e do mal por que isso havia sempre uma limitação por que o Mordomo que é o administrador está a administrar as coisas que não lhe pertence ele está lá lhe colocaram lá ele está comendo ele não tem dinheiro mas é o dono dele que tem dinheiro ele praticamente é um escravo mas por causa do dono dele ele pode caminhar com o caminho porque naquele tempo bater camelo era difícil bater cavalo era difícil eu escrei por nós nem todo mundo que anda por carro nem todo mundo que anda por ti porque mesmo falando de carro nem os carros são diferentes há carros que custam 20 milhões há carros que custam 300 mil quantos são muito diferentes diga para mim o amém amém então o problema que estava lá é o que o bom todo não precisa ter tudo mas ele trabalha debaixo do seu senhor então é ali que ele come ele ele come bem porque ele está atrás do seu senhor ele tem uma boa casa porque ele está atrás do seu senhor é isso que acontece e a bíblia vai dizer a mordominha cristã a mordominha é o facto de administrar da maneira de se ver as coisas que Deus entregou nas suas mãos amém todos nós vamos dar conta que vivemos aqui estamos aqui neste mundo você comigo estamos aqui neste mundo porque nós também recebemos algo da parte de Deus primeiro eu vou te dizer que você está aqui neste mundo não porque você pediu a Deus ninguém aqui pediu a Deus para estar aqui neste mundo não sei se você se lembra de um dia especial da tua vida que você deu conta realmente que você existe quem se lembra desse dia quando você ainda beber aí na luz da conta mas apenas o dia que você vai dar conta que você é diferente dele você é diferente dele você é mais que você é ali naquele dia que você começa a se perguntar da tua vida aonde se você nunca se perguntou isso significa que você ainda não deixa de conta da sua existência ao dia que eu der conta que eu existia eu começar a perguntar na minha mamãe eu saí da onde começar de perguntar é a quem estou a fazer o que você deve saber uma coisa através da leitura que nós fizemos a Bíblia diz que o sol era alguém que estava matado discípulo de Jesus muitas vezes quando nós levamos essa história nós condenamos o pau o sol nós dizemos que ele estava cometer mas segundo a Bíblia no Antigo Testamento Salmo lutava para fazer o mal Salmo só estava cumprindo uma palavra do Senhor vou explicar Deus tem a vida assim se alguém do vosso meio no meio de Israel começar a divulgar ensinar ensinar uma doutrina contrária na doutrina que eu e Deus nos ensinei não podem deixar aquelas pessoas assim ele diz matar então o sol ele só estava cumprindo aquilo para ele estava cumprindo a palavra do Senhor mas chega a um momento ele estava com as cartas significa autoridade autorização do sumo sacerdote para ir em Damasco na cidade de Damasco para também matar ali os discípulos no meio do caminho ele se encontra com uma luz e quando ele vê aquela luz aquela luz era tão forte que ele era no chão ao cair ao cair ele perguntou porque eu vi uma voz a lhe dizer salve salve por que que você está me vendo perseguindo por que que você está me perseguindo por que que você está me fazendo mal e ele disse Senhor quem é isso ele disse eu sou Jesus que você está perseguindo eu disse bom essas pessoas que estão a servir como a nova doutrina que nós estamos a chamar seda afinal estão te servindo e sim eles estão me servindo e ele ficou naquilo que ele pergunta e por isso é aqui que se baseia o meu subterma o meu subterma é o que queres que eu faça ele perguntou a Jesus depois o Senhor lhe disse você está me percebindo ele disse Senhor o que queres que eu faço onde lhe lançará a mim esta aqui é uma pergunta mas o nosso tema vamos basear aqui esta aqui é o seu tema no tema da morro minha cristã eu peguei isso para poder explorar por que que ele perguntou por que que tu queres que eu faça esta pergunta é uma atitude mostra uma atitude mostra que esta pessoa mudou dentro quando ele se juntou com Jesus ele mudou dentro por que nós temos como a gente vai dizer aqui que a vida não nos pertence a vida nesta vida aqui nós não temos o poder da decisão irmão nós não temos o poder da decisão por que Deus não te consultou para poder te criar ele não te perguntou se você queria ser barco chinês ou nem e perguntou o gêro que você queria você quer ser homem ou quer ser mulher ele não te perguntou ele não te perguntou qual é a família que você quer viver porque Deus aqui com certeza se eu perguntar vamos dizer que eu não gosto da minha família eu vejo que não gosto da minha família Deus também não te perguntou a que tempo que você tem vindo tudo e pior a que Deus não pergunta ninguém o dia da sua volta significa ao vir esse mundo você não sabia nada quem sabe de tudo é Deus é por isso que a vida que tu tens a vida que eu tenho não me pertence irmão quando você olha para a sua vida saiba de uma coisa que tudo que você se vanjou e acome não te pertence assim que você está você não tem poder da decisão e por isso aqui o apóstolo falou o apóstolo falou quando se encontrou com Jesus disse Senhor o que que tu queres que eu possa fazer isso aqui é a pergunta do de uma pessoa que chama mandou ele pergunta por que eu devo perguntar a Deus porque não sei porque ele viu aqui no mundo eu vim aqui fazer o que irmão eu para te perguntar nesse mundo aqui você vai fazer é que vai fazer que a família onde você colocaram não a família é uma família pobre é desde que estão aqui a Deus Deus para mim não eu gostaria tanto que o Senhor me tirasse dessa família que o Senhor me colocasse numa família pobre não aqui toda família aqui todos só bruxos não o Senhor te pegou te colocou aí então a pergunta é o que Senhor a vida que eu tenho não me pertence me pertence a qual que eu tenho que pertence o tempo que eu vou fazer aqui no mundo quem me terminou e você Senhor então se estou aqui estou a fazer o que amém 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 será que você está entendendo o Maldongo o Maldongo o Maldongo segura a vontade de Deus ele pergunta Senhor estou aqui a fazer é o que irmão você pensa mesmo que nós vemos aqui nesse mundo para brincar para fazer o que nós queremos fazer e depois morrer e tudo acabou não então você vai ganhar muita gente a dizer a vida é minha eu sei o que eu vou fazer da minha vida ninguém mata na minha vida irmão eu ouvi te falar uma coisa a vida é isso Deus te deu a vida e cuida de tua vida que ele amém qual é que Deus te deu a vida mas cuida de tua vida que ele porque se você não te dá bem desta vida você terá que prestar conta porque a vida não te pertence alguém te deu com ele então no fim ele vai te perguntar o que que você fez da vida que eu te deu você está comigo vamos agora um versículo para você entender mais ou menos 1 Coríntio capítulo 3 6 2 1 Coríntio 2 1 Coríntio capítulo 10 2 1 Coríntio capítulo 10 1 Coríntios 3 versículo 13 a 17 Não se diz a palavra do Senhor Não saberes que sois santuário de Deus E que o Espírito de Deus habita em vós Você não sabe disso Diz assim Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá Qual é o Espírito? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá Porque o sagrado é o santuário de Deus que sois vós Amém Irmão, eu vim aqui para te dizer uma coisa Quando estamos a falar da maldomia Nós estamos a dizer que a maldomia é uma administração O maldomo é alguém que se chama administrador das coisas que não lhe pertencem E aqui a Bíblia quer dizer Que o corpo que nós possuímos Esse corpo aqui Esse corpo Não é meu corpo Ó Para um bom O corpo que tu tens não é teu Significa Quando você está carregando esse corpo Para ir jogar Para ir dançar Para ir jogando Para ir dançar Agora Esse corpo Esse corpo não é seu A Bíblia quer dizer Esse corpo que tu tens é o santuário de Deus Se você destruir o corpo de Deus Ele vai Significa que Você vai prestar conta O maldomo Como ele é um administrador E a administração tem quatro pontos Primeiro É a organização Segundo É a clarificação Terceiro É a direção Quatro É o controle Vou pegar o quarto Significa que Na administração Sempre há controle No fim tem que controlar Entrou com alto Saiu com alto Ficou Opa Significa Deus te deu conto Deus te deu espírito Deus te deu tempo Você fizeste que com ele E agora você tem o que O que que você semeou O que e como que você usou A tua vida E agora qual é o resultado Que você tem Irmão Muita gente Não está a se comportar Como comportamos Eles estão a fazer Qualquer coisa Na vida dele Mas Deus vem me dizer Se você errar Irmão Você pode cortar O teu peito da vida Oi família Oi família Muitos pensam assim Que todos que morrem Vão a Deus Como nós quisermos Não pensa também Que Todos que morrem É Deus Que Perfeitou o mundo Não tem pessoas Que morrem Porque não sabem se comportar Não sabem ser Um bom morto Mas aqui a Bíblia está dizendo O apóstolo Paulo Ele quando se encontrou com Jesus Ele perguntou Senhor Sabe por que ele chama Senhor? Porque Um morto Sempre tinha um Senhor Todos mortos Tinha um Senhor Não Quer que você responda Um todo morto Tinha um Senhor Significa uma pessoa Que dirige tudo Mas não vim te dizer Pois Que tudo que você tem Tudo que você terá Pertence a Deus A Bíblia diz O homem e a prata Pertencem a Deus Glória O água que gostamos de ver aqui Pertence a Deus Nós encontramos Nós vamos deixar Aqui nesta terra Ninguém diz Quando vai morrer Quando vai morrer Quando vai morrer Quando vai morrer No nome É que pertence Lever Lever À Europa Lever A Bíblia diz nu, saís nu saís do vento da tua mão nu, Godal no vento da terra é para dizer que durante todo esse tempo que nós estamos aqui na terra nós estamos a emprestar um ou um de coisa que não lhe pertence irmão, hoje em dia nós estamos a apanhar atenção nós estamos a apanhar porque nós estamos a pensar que tudo quanto está na nossa mão nos pertence irmão, é por isso que você está a ver muitos estão a cometer erros por quê? muitos estão a dizer é a minha vida eu mando determino na minha vida irmão, você vai amarecer você tem que saber uma coisa o dinheiro está nas tuas mãos força trabalha você vai dizer eu trabalhei com a minha força é por isso que eu ensinei mas eu vou te dizer uma coisa você trabalhou com a força que o Senhor te deu não é tua força você trabalhou com a força que o Senhor te deu porque tem pessoas como tu que acordaram não fizeram nada mas caíram morto tem pessoas como tu que estão aí trabalhando fizeram um acidente e uma perna quebrou-se o que é que você pagou a Deus para chegar a ter um trabalho tem só como tu recebiam salário mas ao voltar para casa me receberam tudo tem só como tu irmão e quando você tem alguma coisa irmão na tua vida tira esta palavra é com a minha força que eu consegui porque a vida diz assim tudo devolve não recebemos sai do céu amém sai do céu 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 aleluia olha o dia que você vai entender isso nunca mais nunca mais vai ser pandoriado nunca mais vai ler o sol mas você vai começar a sentir um incórdia do outro amém 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 você vai começar a sentir um incórdia do outro porque você não fizeste nada de especial você sabe que tem pessoas que fizeram tantos empossos mas não chegavam com você não chegavam você sabe que todo o mal que você fez nada de mal vai acontecer mas tem pessoas que só namorou uma vez ficou claro mas você namorou tirou da vida mas Deus te permitiu nascer mas tem pessoas eu conheço uma uma senhora aqui na universidade ele tinha um namorado e ela ficou rápida os dois decidiram dizendo que como tirar essa gargantez como tirar mas não não sei e para salvar a moça tiveram que tirar o útero mas não conhecem o útero que carica a criança quando a criança cresce na marida vive o útero e tirava a criança desculpa tirava o útero significa que a mulher já não poderia nascer pegava aquela mulher que foram até de novo ele ainda estava estudando no último ano da universidade ele falava assim anormamento no palco é pedido no palco tudo o que a família precisa no palco pega a mulher vive comigo sabe por quê? mas o que você faz até hoje Deus está te deixando em vida porque Deus está te dando uma outra oportunidade ele quer que você se alivinha ele quer que você possa dizer como este novo Senhor o que que tu queres eu possa fazer me deixe de vida me deixe os bens uma coisa concordou com o tempo irmão eu quero que você também possa ter essa mentalidade eu quero que a partir de hoje quando você vai voltar para casa quando vai olhar para o teu marido e dizer esse marido é meu marido mas pertence a Deus os meus filhos pertencem ao Senhor amém irmão irmão olha o que ele disse esse dinheiro pertence a Senhor quem vai falar isso irmão sabe por quê? nós consideramos tudo que nós temos na mão que é nosso é por isso que nós estamos sempre a decidir sobre as nossas vidas as nossas vidas nós evitamos a dirigir a nossa vida nós evitamos a tomar decisões a Bíblia diz não é dado ao homem o poder de dirigir a vida dele não é dado ao homem Jeremias 10 versículo 23 não é dado ao homem o poder de dirigir a vida dele o meu dono ele sabe eu não queria dessa vida se Deus me deu a vida eu tenho que perguntar sempre a Deus Senhor o que que tu queres que eu possa fazer porque o meu dono é alguém que tem o Senhor é aquele que espera sempre do Senhor dizendo Senhor o que que tu queres que eu me levantei hoje eu estou aqui como um estrago irmão ao invés de dizer mule a sua mentalidade você está diante de Deus como um estrago alguém que não tem nada tudo o que você tem não te interessa pode repetir tudo amém vamos olhar conta disso bom vamos tentar imaginar isso você sabe que hoje em dia está na taxa você sabe sabe disso quando você está entrando em taxa o que que você faz Senhor me proteja é aí quando você começa a sentir medo ao entrar sabe o que você sente medo porque você sabe que essa vida é do outro mas quando você sabe que a vida é do Senhor ele vai te proteger mesmo se você não olhar sabe por quê ele sabe este homem me pertence esta aqui me pertence ele ele me pertence roupa dele me pertence as decisões que ele toma também me pertence significa cada vez que ele toma a decisão ele não Jesus Senhor eu quero fazer será que traz verdade e acorde comigo o que ele tu queres que eu faça não hoje em dia nós estamos a encontrar cristãos que fazem o que eles querem você não é morto não sei qual o nome que vou te dar você é o independente você não depende de Deus Deus o Senhor Jesus não é teu Senhor você toma tuas decisões hoje na igreja nós estamos a viver com um tipo de cristão que tornaram Deus tipo escravo Senhor eu já fiz os meus planos do ano 2023 eu vou viajar vou ir para Portugal eu vou viajar vou ir para Brasil Senhor venha abençoar quem te disse que o Senhor quer que você for sair no Portugal quem te disse que o Senhor quer que você for sair no Brasil irmão eu tinha dinheiro para ir nos Estados Unidos reuni-me era mais ou menos 15 mil dólares para viajar eu quando fui falar com Deus Senhor meu Deus é o que eu digo nos Estados Unidos o que é que o Senhor diz Ele me disse não vai ser mano mongo e amor naquele momento o visto era mil e cem mil e cem dólares e eu tinha 15 mil quase noito irmão levaram o meu passaporte irmãos irmãos de todos deram visto o meu dão quando voltaram com Ele me falaram aquele visto ali tem que ter 30 anos e você aqui tem 28 eu olhei abri mostrando na pessoa disse você não tem ver aqui tem 32 ali eu tenho 30 ali ali está a proposta que tem 30 no mínimo 30 não está vendo que eu tenho 32 botar você você não está aqui então vamos fazer cálculo fizer um cálculo calcular saiu é um 32 ele levou na embaixada saiu 28 botou mais pães saiu 28 lá na embaixada fora 22 eu perguntei Senhor eu que então ele disse eu estou tornando a tua vida eu quero te ver aqui agora o momento que vou quiser vou te levar nos céus mil então fica aí irmão um ou dois fica onde onde o Senhor que ele quer que ele possa ficar assim eu estou eu não estou preocupado com o que que vou comer o que que vou vestir não depende do meu Senhor aleluia aleluia ali alguém me chamou não é a nossa igreja me chamou disse pastor eu guardei um fato pra ti é o tio de uma irmã da nossa igreja só uma vez eu fui a igreja que fomos lhe visitar também não vi nada de grave que eu fiz lá mas não sei também o que que eu disse me marcou tanto muitos anos já se passaram não fizeram um fato eu não vi não pastor fez ano disse ele não tem a nossa igreja quando eu recebi aquele fato eu perguntei senhor ele disse é o céu que você precisa amém amém você está comigo será que você moldou por Deus sabe porque você quando acorda você pensa de todo o tempo é ter não irmão pergunta a Deus senhor assim que acordei daqui meu plano mas o que o senhor pensa de mim o que que vou fazer neste dia o que que vou fazer na minha vida irmão vem de dizer uma coisa você tem que perguntar a Deus o que que eu devo fazer o que o fato de você estar aqui no mundo não é você que pediu não foi o senhor que pediu que fez para ti significa o senhor tem um pensão nem que a serga de você ele consegue dizer a outra coisa a parte de crie omisso tem uma ideia se eu te dizer pés telefone vai lavar prende uma máquina de lavagem lava vai me dizer o que vai me dizer não teu telefone está sujo vai lavar vai me dizer o que não pode não não pode morrer aqui tá bom vai cozinhar amanhã põe uma marmita dele deixar para aqui em cima e vai cozinhar amanhã você vai dizer não quando o criador bispo estava a fazer ele estava com uma mão ele estava lá para o outro tem uma outra missão eu também ser para começar o fim todos vocês estão testando e transmitir na correia e também para receber o que você está falando vai transmitir ali significa que tinha um objetivo Deus te criou você também tem um objetivo irmão você aqui no mundo não vieste passear você está comigo não vieste passear você queres fazer algo é por isso que aqui ele está perguntando Senhor o que que tu queres de mim o que eu devo fazer o que o que você me pergunta do seu Senhor Senhor assim que acordaste de manhã hoje eu falo a ideia que você tem na cabeça eu quando acordei de manhã disse Senhor qual é a ideia que você tem na cabeça hoje você vai entregar na igreja a igreja aleluia uma vez um pastor chegou lá na igreja ele me disse pastor antes de eu chegar aqui eu perguntei a pessoas dizendo que eu avisei uma atividade e aquela atividade eu pensei de contactar como também nunca conversamos eu comecei a perguntar às pessoas é só me falar assim se você ir lá ele tem aquilo que os lãs chamam cachê cachê conhece cachê? sim oi é bíblia? sim a dom é oi é cachê é tipo na forma portugues é carinho mas não dá carinho mas é um valor que se cobra antes de ir no site quem tem esse gabi que são jmuzes quem tem esse gabi que são algumas pessoas de valor que antes de chegar onde você quer chamar você tem que dar algum valor e quando ele chegou ele disse pastor qual é seu cachê sen nada não aqui sen 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 Eu sou o meu nome, mesmo se na tua igreja tem duas pessoas, eu vou chegar para brigar. É importante que tem, é que tem inovanzável naquela outra vez. Então, todo aquele que se aproxima da igreja deve perguntar, Senhor, o que eu faço? Por que? A vida que tu me deixe não me pertence. Eu estou aqui porque você quer, então o que é que tu queres de mim? Por que? Você precisa perguntar isso? Não é mais fazer do lado, mas muitas das vezes, por que os cristãos são pobres hoje? Por que tudo o que você está fazendo é da tua cabeça, tudo o que Deus te fala para fazer, você deixa. Até tem cristãos que não querem saber o que Deus te crie de mim. Não, 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 não. Não estou nada ali, isso não importa. Mas eu quero te dizer uma coisa, o que te torna grande e fazendo o que Deus te manda fazer. tu fazemos, porque você vem. Sabe por que? Para tornar grande você tem que trabalhar, estar atrás de uma pessoa que vem. O mordom bucket André Aze andré se tornou grande, por quê? porque ele tinha um Senhor que era Abraão ele era conhecido em todo lugar que Abraão ia ia para ele ser ele ser tratado com ele quando Deus te conta que você é um bom ou bom e a tua vida é para viver o porquê que ele te criou se você na tua mente tem a visão de Deus para a tua vida você começa a brigar esta visão você vai ver você vai ver a tua vida começa a brigar esta visão começa a brigar começa a brigar começa a brigar a nossa vida assim é um forcê você é um forcê você é um forcê e simbante não é bom você é um bom você é um bom a minha vida a minha vida a minha vida não é só que ele não é um bom não é bom você é um bom eu vou fazer o que você você vai ver você é um bom eu vou fazer o que você não é bom Essa é a companhia da Rafa Não dá para mim, não dá para mim Não dá para mim, não dá para mim 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 É para mim Então, se Deus É o que Deus diz Deus diz que Deus vai ser pachorro Opa Aqui é uma coisa para você É uma Mathe Para mim Não dá para mim Não dá para mim É uma coisa para mim De extent Olha a companhia de Deus Amém É para mim, para você? Senhor porque Deus quer eu fazer Como você diz Eu vou dizer que na Bíblia, o mordom, ele diz assim, o mordom é aquele que cuida dos outros. Ele diz, no Lucas 12, ele diz, qual é esse mordom que é bonito, que vai dar aos outros o alimento do momento devido? Aqui, no devido momento, aqui vou dizer, aqui vou dizer, a mordom e a vista consiste a pegar a riqueza de Deus para acontecer na bênção de Deus. Deus nos criou, saiba isso, irmão, Deus nos criou para ser uma bênção para a vida dos outros. Amém. Nós, geralmente, trabalhamos para a nossa vida. Nós queremos ser felizes, comprar de coisa para nós. Senhor, oh Deus, me dá casa. Senhor, me dá ninguém. É bom, lembra. Mas a praia é o que eu estou dizendo. Ei, vou tornar o teu nome de Lame. E vou me tornar o meu nome de Deus. Amém. Em ti, Senhor, abençoe toda a bênção. Amém. É assim, essa aqui é o mordom. Sim, enfim, é o que? Qual a coisa que Deus colocou em ti que vai abençoe a nossa família? Qual a coisa que Deus colocou em ti que vai abençoe a nossa família? Qual a coisa que Deus colocou em ti que vai mudar o nosso pai? Irmã, devemos mudar a forma de como nós estamos a ver as coisas. Amém. Amém. Glória, glória. Quando você está perguntando a Deus, Senhor, o que e o que eu faço? Significa, Deus, Senhor, você colocou em mim algo que vai mudar o meu agredor. Amém. Eu espero na minha vida, eu espero em Deus, me tornar grande. Se tornar grande não significa comprar muitas casas. Não significa viajar toda hora. Significa mudar a vida da minha irmã. Mudar a vida da minha irmã. Mudar a vida da minha irmã. Glória. Glória, glória. Vamos lá. Vamos agora. Vou lhe mandar um CW, Esse é o Vorfim. E Adam Matuou? Meskanthei a sua raiva aqui. Que vamos agora, sobre Vorfim, para te 싶은cializar... ...maniziando, só o patches eijudo Ahamem. Nãoate o payường... Olha a 입ão porskype para mi sua vida, olha as fortes abrisos de 100 euros. Deus quer que todos dizem uma bênção para mostrar... o meu dono não é aquele que destrua nós estamos a ver mesmo na igreja aí só está a vir no meio do escuro ele só semeia a profundidade não, Deus quer que haja na igreja pessoas que rodem a duas pessoas no suque ele se coloca no meio e diz a rio e faz o que ele tem o fim amén ou quem está soco, não está aqui mais na igreja ele se levanta e diz eu vou te dar no mão, ele não levanta deixa para dizer que você cair Deus ainda tem oportunidade de partir você está em vida Deus espera que você está em vida Deus não quer vir na igreja só que ele diz ele mesmo assim que caiu acabou não, se alguém ainda tem vida tem esperança amén 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 Esse é o que você vai fazer com a Daniela, você vai fazer isso? Olha, você vai fazer isso? Não é muito bom. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer o nome da Daniela para a prostituta? Você vai fazer a prostituta? E aí, uma prostituta em São Maria, nos conviveram com Jesus, e a toda a cidade, toda a cidade de Jesus! Aleluia! Amen! Aleluia! A-men! Então, eu vou falar com o meu irmão ir por dentro, o que você vai dizer, você vai ser uma tentativa com Jesus. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Tudo isso? Está todo isso? Teve dentro da igreja Mas nós sabemos que tanto quando você envolve a noite Deus diz que alguém quer dizer que você faz essa igreja para coisas Então você faz congresso Sácanece meu irmão Você vai estar disponível comigo Aleluia Aleluia Irmãos, tudo o que você tem Não te pertence, pertence a Deus Você, povo, pertence a Deus Refuso de hoje Eu quero que você possa dizer Senhor, estou aqui, eu te pertenço Amém 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 Sim, mas estamos apenas em complete. Será que estamos fazendo esto? Enzambie. Meu Deus! Enzambie! É muito difícil no meu coração. Foi muito difícil nesse amando sem poder fazer nada. Porque o meu coração não tinha três palavras de esforça. Eu nunca tinha acertado que isso era assim. Eu me tinha dinheiro! Eu me respondi muito. Quando as contas estragaram lá pelos professores, quer dizer, obviamente perdemos muitos professores. Tinha um que nós perdemos, ele tinha de novo aula, de novo sócio, morando na cidade. Todos nós começamos a chorar. Meu irmão é Tzã! O que é isso? O que é isso? Eu sou aqui! E procurando dinheiro nesta vez como é bom ideia. Não é isso? Nós vamos viajar, então nós vamos bloquear. Senhor, a Deus a vida de Deus? Ele pertence. E não me lembrava. Você pode atacar ou atacar, Tzã? Amém. Por quê? Não me repete. Ele não me protege. Se você me atacar, você me atacar. É um bom paralelo. Amém! Por quê? Isso é um bom paralelo. Palangelo. Amém. No computámico. O que acontece é isso? Que acontece isto, Coria? Você não consegue dizer isso? Você apóstica ninguém? Você não parece estar a ir isso. Se colabora socialなら a gente não faz sentido isso. Elelings é a vontade. Amém! Ele só apprendre em morrer, seja mesmo. eu não sei, porque que eu não estou a casar, a Deus vai te dar marido, sem você toda a vida é de pertença mas quando uma pessoa pertence a Jesus, Jesus vai olhar, como olhou o meu Adão e disse, ah lá de falta mulher, toma mulher de falta mulher, agora como tudo que pertence, Deus, porque Deus é assim, Deus pode viver daqui, que dê o mesmo depois eu vou te ver mais, me dá para ir, me dá para ir, veja que eu vou nasci criança, olha que criança tem a sua rocha criança, quando você vê umas crianças, dá alguma coisa, colheu a motel, veja? oh manana, a criança me deu para mim, ah sacaca, vai chorar! olha, olha, olha! quando você precisa tirar tudo, depois você precisa fazer a mesma coisa, ou seja, a mãe olha, 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 olha o negócio, olha o negócio, olha o negócio vai fazer 2 bilhões, olha, olha a coisa! você precisa ter maisосaamente, o conhece? amém, amém! Você tem que iniciar Deus. Ele compreu o terreno do sábado. Quando chegou ao momento em que o terreno da igreja não tinha dinheiro, direita bem, começou já. Falei o terreno, estou com esse terreno. Começou já. Como eu diria, eu vou te dizer, quando eu vi achar, se eu não vai ficar bom, não vai ficar bom. Quando eu te dizer, eu vou, não vou cortar para o bichão, eu simpatico, a minha roupa, eu digo, caca, caca, caca. Ele simpatico. Quando eu não me fiz o terreno, Deus disse que ele é terreno, me falou que ele é terreno. Como é, esse terreno é terreno. Começou já assim, então, eu não me amei a vida da vida, não vou ter terreno. Amém! Eu já tinha falado com ela, nem falou não nem nada, não, não sim. Estamos pregando os terrenos, com os próprios terrenos da igreja. Alguns pastores viram falar para mim, não está aí? Você só iria, Valente. Sim. Nós somos a sabedoria de Deus para te gostar. A sabedoria de Deus para te gostar significa que todo o terreno apetece a sabedoria de Deus para te gostar. Hein? 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 Você não tem nada. Não tem nada. O pastor viram falar para mim e me disse, Eu venho usar o que? Não tem nada. Eu venho usar o que? Não tem nada. Zobá. Virei um ano que eu peça. Hein? Agora ele está com saber que ele está. Não tem nada. Eu olhei para ele e disse, Você pensa lá no tom, não é, não é, não é, não é, não é, não. Eu queria Deus. Deus que me pediu, Deus a ver a Deus que me fez. Está bem Deus. Como ele me pediu, Ele vai lhe dar o que tem. Terreno. Amém. Mente armou. Só vi uma palavra aqui. Pastor, vem de haver um terreno aqui. Gostaste? Sim. Pastor, eu posso te preocupar. Eu vou me divertir. Amém. Tomou o terreno. Mas sabe o que eu vou dizer? Senhor, pegaste um terreno desse lado. Naquele lado aí. Eu disse, Desta vez, Você, como que disse, Como você sementa, A coleta vai ser como? O maior. Diz, Senhor, Desta vez, como você te disse, Para mim semear um terreno, Desta vez, você vai me comprar terreno desse lado. Aquele aí que compraste, Aquele aí que sim, O terceiro ele vai, Cante-feira um terreno? O fim, Damien. Amém. 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 se você voltou com Deus ele voltou com Deus sabe me conta o que eu passei sabe por que Deus falou Abraão Abraão, você faz uma doença cada vez que ele queria fazer algo ele contata Abraão Abraão, eu quero fazer isso Abraão faz Abraão, o mundo mesmo Abraão, o Abraão tem os pais, tomar a decisão de seguir a Deus o que Deus te levou o que Ele foi ele voltou com a Jesus por que Deus você tenha vamos, uh, meu Deus eu ajoute vindo assim tudo bem vamos 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 Ele não se engana, todo mundo pode se enganar, mas Deus, o que a vida diz, o Senhor é o meu pastor. Amém. Não faltará. Amém. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória.